Oi gente, eu descobri aqui como se faz um efeito, certo? Vamos trabalhar aqui com 16 frames, 3 layers, resolução 72 dpi, frames parpeje e tal, dá um ok. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir nosso background, certo? Background na posição 1, background vamos pôr 1, vamos copiar esse background nas 16 layers e vamos fazer ele aparecer, está aqui, nosso background e aqui nossa câmera. Vamos aplicar o refleto, certo? Vamos adicionar o refleto Gaussian Blur, certo? Vou jogar o Gaussian Blur do lado direito do background, puxa e arrasta, pronto, está aqui o nosso Gaussian Blur do lado direito do background. Com o botão direito eu posso deletar o efeito, certo? Pergunta, você está certo em que eu ia deletar o efeito? Sim. Vamos lá de novo, efeito, adicionar, blue, Gaussian Blur, beleza. Posso adicionar um outro efeito aqui ou deletá-lo. Posso movê-lo, posso movê-lo, deletá-lo ou adicionar outro efeito. A intenção é trabalhar só com esse efeito. Agora vamos em window, efeito, certo? Aqui é outro caminho praticamente, eu ainda não sei bem trabalhar com essa paleta aqui. Vamos em window, render window, ainda não, layer settings. Layer settings, o layer settings, quando você, você pode abrir o windows, windows, layer settings, você pode abrir ele e ele vem assim. Você vai lá, põe, câmera, background, layer A, layer B, body background, efeitos. Ele pode vir assim, desmarcado, aí você marca o preview, certo? E bota a intensidade do Gaussian Blur, vou botar aqui 20, 20 para Gaussian Blur. Pode notar que a imagem ficou um pouco distorcida, vou aumentar de 20 para 50. A imagem ficou mais distorcida, né? Lembre-se que o Gaussian Blur, ele está sendo aplicado aqui em todas as 16 layers. Então, vou tentar aqui, um outro valor, ver se dá certo. 10. Então, houve uma diminuição aqui, de 50 para 10, e daqui houve um aumento de 10 a 50. Então, vamos ver aqui, nossa imagem, dois cliques aqui, certo? Vamos pôr o nosso background, dois cliques. Gente, vou renderizar aqui, file, export, ave, configurações básicas de largura e dimensões, export. Quando você clicar em exportar, opa, foi de novo. Ele está processando aqui, nem precisava, porque eu já tinha feito isso antes. Então, você vai ver o efeito aqui do Gaussian Blur no formato ave. Está aqui o nosso vídeo. Ele aumenta, ele começa o Gaussian Blur alto, diminui e aumenta de novo. Então, esse é o nosso efeito Gaussian Blur. Então, vamos lá.